Na-ra-ra-na-ra-na-na-na-na-uê Dê-deron-dê, dê-rum-dê, dê-rum-dê Desculpe querer te bater, te humilhar Ai meu Deus, que banho gostoso Eu amo tomar banho, ficar cheirosa, limpinha Isso é tão bom e higiênico, né Ai que dia lindo, hoje eu vou tomar um banho e sair E bem cheirosinha Ai, ai, ó, mas antes de começar esse vídeo Não se esqueça de deixar o like, hein? Vocês não tão deixando o like, deixa o like Ai, que banho gostoso, essa água tá tão fresquinha Isso vai Eu amo tomar banho nesse banheiro Água é muito gostosa de se tomar Ai, 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 eu acho que já deu esse banho aqui, né? Aliás, eu tô gastando muita água Isso não pode gastar muita água Eu vou economizar, deixa eu desligar aqui a minha água Ai, caramba, peraí Não quer desligar, desliga, desliga a água Ai, caramba, a Ravena tá ali Vou espionar ela Ai, ai, meu Deus, olha esse sol, caramba Eu acabei de tomar um banho, mas eu já tô toda suada Caramba, será que eu tô viciada em tomar banho? Ah, eu acho que sim Ai, deixa eu entrar aqui na minha casinha Eu acho que eu vou tomar outro banho Ai, ai Ai, caramba, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brick Games E parece que dessa vez o Flash vai espionar a Ravena Pra descobrir o que ela tá pensando O Flash, na verdade, ele tá achando que a Ravena Tá começando a gostar dele Ela tá querendo... Ela tá dando em cima dele e tal Ele tá achando que ela tá começando a gostar dele E ele é super apaixonado pela Ravena Então, pra descobrir o que ela tá pensando Ele vai até a casa dela E com sua super velocidade mental Ele vai entender tudo o que ela está dizendo E nós vamos acompanhar essa jornada até o fim Pra ver o que ele vai descobrir E no final, vamos ver se eles vão ficar juntos Vamos acompanhar essa jornada aí Fica no vídeo até o final, já vai deixando o like E bora ver isso Ai, caramba Ela falou que ia tomar banho Mas eu acho que ela devia andar pela casa Falar algumas coisas Mas ela já vai tomar banho agora Ai, 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 ai Caramba, eu nem tenho cardaço Mas o meu cardaço descardaçou Ai, ai, ai Mas eu tô tão fedida Ai, eu acho que daqui a pouco eu vou tomar um banho Porque... Ai, vai que o Flash aparece, né? Eu tô tão... E ele Galera Ela já falou tudo de cara Ai, eu acho que ele é tão lindo Ai, aquela roupa vermelha Aquele símbolo amarelo que ele tem na roupa dele E aqueles músculos Eu acho tão lindo Caramba, ele é meu maior crush Com certeza Você abre um vinho Nossa senhora, ela gosta de mim Eba Uhul Quer dizer, vai, vai Eu moro abaixo, Flash Mas eu não tenho... Eu tenho tanta vergonha Eu não quero que ele descubra Porque eu sou muito tímida, né? Ai, que calor Eu acho que eu vou tomar outro banhinho Ela é viciada em tomar banhos Ela fica falando em tomar banho Será que dessa vez ela vai tomar um banho de piscina? Ah, cun, 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 cun O Flash é muito lindo Ele é maravilhoso Caramba, cadê a minha piscina Que eu não tô achando Eu moro há quase, sei lá 20 anos nessa casa E eu não sei onde tá a minha piscina Será que ela não sabe que é a piscina aqui fora? Puxa, ela não pode me ver Ela não pode me ver Aqui se esconde o Flash Pronto Ali Ela passou pela porta já Que vai pro quintal E ela é burrinha Ali Ali, achou, achou Ai, ai, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Ai, meu Deus Olha o Instagram do Flash Como ele é lindo Ai, caramba Eu curti sem querer Pera Ai, ele não pode ver, né? Ele não pode perceber Que ela tem uma notificação Tinha uma notificação Tinha uma notificação Tomara que ela não tenha escutado barulho Ai, mãe Para de falar Para de mandar mensagem, mãe Meu Deus Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ai, não, não Caramba, pera Tem alguém aqui Corre, flash Caramba, tem alguém aqui? Deixa eu olhar Calma, calma Pode dar like, né? Nossa senhora Que barulho Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Peraí Eu vou mandar outra curtida aqui Deixa eu ver Que? Ai, não, não Meu celular Vou ser viciado Pronto Ai, continua vibrando Essa bosta Ai, droga Tá, eu acho que agora Ela deve querer tomar um banho Porque ela é viciada em banho Deixa eu abaixar Deixa eu ver Ai, minha colada Eu sou Não sei se eu tomo banho Nessa piscina Ou na minha jacuzzi Ai, ai Deixa eu pensar Deixa eu ver Ai, eu acho que eu vou tomar um banho aqui Nessa jacuzzi Que já tem um vinho E aí Eu já posso Ai, eu caí Começou a pôr Nossa senhora Ela caiu ali embaixo Ela caiu ali embaixo E ela ficou presa Será que ela vai subir E tomar um banho lá no chuveiro Já que ela caiu no jacuzzi? Eu acho que ela vai tomar um banho no chuveiro Ela desistiu dessa Ela vai ficar aqui escondida Ai, caramba, caramba Ela não pode aparecer aqui Porque ela tem magia de vim Ah, apareceu aqui em outro lugar Sim Agora eu vou Puxa pra ela Puxa Ela sumiu do metro Ai, que jacuzzi linda Maravilhosa Ai, eu amo essa jacuzzi Ai, achei que ela ia tomar banho lá no chuveiro Será que ela não vai mais? Vamos ver se ela vai tomar banho no chuveiro lá Ai, eu acho que eu vou tomar banho no meu banheirinho Que ela é mais gostosa Aquela água é tão geladinha e fresquinha E assim também eu posso pensar no nosso momento Que quando eu encontrar o Flash pela primeira vez Vai ser tão romântico Nossa, quer dizer Será que ele é romântico? Ou será que, sei lá Ele é meio grosso e gosta de pisar nas mulheres Ah, mas eu acho que ele não é assim Eu sou romântico, eu sou romântico Mas eu tô parecendo aquele cara da série U O Joe Quer dizer, cada hora ele tá com nome Mas tudo bem Tá, aqui Eu tenho que respeitar a capacidade dela Eu não posso Eu não posso seguir ela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, nesse quarto não tem banheiro, caramba Eu esqueci, né É, na outra porta ali É, tá vendo Eu só fico pensando nele Aí eu fico assim Louquinha Ainda bem que ele é ruim de visão E tudo bem Pela direita, na porta direita Ele fica o banheiro Tem que tomar cuidado E ela entra no closet Ai, ai Pera aí Que eu vou pegar essa lingeria aqui Porque eu acho ela maravilhosa Isso Ai, vamos levar pro banheiro comigo Ai, eu amo a cor roxa Ainda bem que ela toma banho de roupa Porque senão não poderia espioná-la, né Seria muito feio isso Aqui, mas como ela tá de roupa, não tem problema Aqui, aqui, aqui Olha ela ali Ela tá tomando um pão Ei, Ravena, Ravena, sou eu O quê? Como assim? Ai, meu Deus, que vergonha Sai daqui, Ramesh Calma, calma, calma Eu ouvi tudo Ai, calma Eu ouvi tudo que você disse E eu Eu sou completamente apaixonado por você Ai, meu Deus, eu tô constrangida Ai, que vergonha Você toma banho de roupa Mas você toma banho de roupa Você tá toda molhada Não tem problema Mas você ouviu tudo que eu falei Eu sou muito tímida Não, não, não fique assim Não fique assim Eu também, eu também gosto muito de você, Ravena Eu acho que nós fomos feitos O quê? É, sério Sim Ai, meu Deus Isso é tudo que eu esperava, assim Sonhava Isso é muito bom E você me passa o seu whats? Claro Eu vou te seguir no Instagram Você já gostou de todas as minhas fotos Caramba, eu vou te mandar Tá, peguei seu número aqui Muito obrigado, Ravena Vamos marcar um date Um encontro, valeu Vamos, vamos Deixa eu pro próximo vídeo Uhul Eu consegui tudo que eu queria Rapaz, o número da Ravena Minha coxa Agora a gente pode ter o futuro juntos Uhul Galera, vai deixando o seu like Se você gostou dessa brincadeira Super divertida aqui hoje Vai deixando o seu like Se inscreve Até a próxima Valeu, falou E fui